Polícia Civil inicia a campanha do Dezembro Verde, que chama a atenção para o abandono e maus-tratos de animais. Recentemente, três homens foram indiciados por maus-tratos animais aqui na capital. Em um dos casos, uma cadela foi abandonada com seis filhotes. O repórter Lucas Barbosa traz os detalhes desse caso. Este é o flagrante de um veículo parado, com dois homens cometendo um crime de maus-tratos animais. Na sequência, fica nítido o abandono de uma cadela com seis filhotes. A atitude criminosa aconteceu na tarde do último domingo, no Jardim Atlântico, aqui em Goiânia. Vizinhos encontraram este abrigo, dentro de uma construção para os animais, e chamaram a polícia. Eles foram qualificados e intimados a prestar declarações na data de hoje, onde o tutor informou que precisou se mudar de local e a proprietária do novo imóvel não admitia animais. Diante disso, ele decidiu-se por abandonar a cadelinha com seis filhotes. Segundo ele, disse que não sabia que se tratava de um crime, achou que não estava fazendo mal, mas tinha conhecimento que era algo errado. Uma protetora resgatou os cães, e os dois suspeitos vão ser indiciados pelo crime de maus-tratos de animais, com pena de dois a cinco anos de recusão. Só que esta não foi a única prática criminosa da semana. Também aqui em Goiânia, um homem se mudou de casa, deixando no imóvel três cães e dois gatos, completamente abandonados. Os animais só sobreviveram porque foram alimentados pelos vizinhos, por cima do muro. Nestas fotos, eles aparecem em invisível estado de desnutrição, o que foi confirmado pela polícia. O homem também foi indiciado por crime de maus-tratos, responsabilizado junto ao poder judiciário, e ainda perdeu a guarda dos animais. A gente iniciou uma campanha justamente para evitar que isso ocorra. É a campanha do Dezembro Verde contra o abandono de animais. Pois abandonar animais configura crime, inclusive sendo passível de pena de prisão.